Você não se importaria se ele fosse cabeça de chapa se assim escolhesse esses partidos da oposição? Não, o que a oposição tomar como o melhor candidato, como a pessoa que se destaca, que vai à frente, que tem possibilidade de crescimento, tem possibilidade de trazer esperança para a população teresinense, será o meu escolhido. E a Lucie, sua mãe, vai para o MDB? Não, acho que isso também é outra inverdade, que também as pessoas terminam querendo criar atritos dentro do nosso grupo político. Não existe essa diferenciação entre Bárbara e Lucie. Onde a Bárbara estiver, a Lucie vai estar. Então, com certeza, quem a gente apoiar em 2024, a Lucie vai estar junto, minha família toda vai estar junto, com certeza encabeçando essa campanha.